E aí, manos? Beleza, aqui é o Patoff, e hoje não ia ser esse vídeo agora, mas eu recebi do Panettoninho. Um beijo do Panettoninho, meu amor, te chamo seu lindo. Aqui de Stipsing, ele tá com beta, tem inscrições, eu não sei como tá funcionando, mas eu sei que muitas pessoas que se inscreveram estão recebendo a beta. E eu pude vir aqui brincar um pouquinho nesse jogo muito divertido para vocês. Antes de você torcer o nariz, falar, que muita gente já falou que eu tô ligado, é o seguinte, quando a Ubi anunciou esse jogo na E3, eu vou confessar que eu também virei o nariz. E aí, que porra é essa? Aí na própria E3, eu fui lá jogar, né? Eu me arrumou um espacinho lá para poder jogar o joguete, certo? E aí, malandro? Eu me diverti para cacete, jovens! Olha isso aqui! Se liga só. Oh my... Ai, cacete, não pode bater na pedra, mas eu não morri não. Mas eu não já vou bater ouro. Então, é bem divertido mesmo. Ele não é um jogo de zoeira, ele é um jogo muito do sério até, né? Tem umas pegadinhas, tem umas disputas de Bonecrusher, acho que é o nome que chama, né? Que quebraram os ossos. Mas eu ainda não... Ah, pô, mas eu não fiz manobra, hein, bonitão. Pô, mas tudo bem. Aqui é o quê? Skycross Gold Medal é por tempo. Beleza. Então, a gente tem aqui uma corrida daquelas monstras, daquelas... E você precisa ser um ogro de velocidade. Ih, errei ali, hein? Peguei o espaço errado ali. Vambora. Oh, my... Errei de novo. Mas dá pra passar por aqui ainda. Vamos, vai, 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 pega a velocidade, pega a velocidade. O medalha de ouro tá aí competindo comigo pra eu ter uma noção do tempo. Ele tá bem perto porque eu tô escutando o barulho dele. Eu vou passar por aqui e eu vou tentar ganhar um bônus de tempo agora. Porque, na real, eu estou fazendo uma competição agora de tempo e não de pontuação. Então, meio que foda essa pontuação, certo? Tem algumas dicas e algumas coisas pra mexer com vocês? Menos com o Paraglide. Eu não manjo nada de Paraglide. Nada, nada. Eu fui brincar nessa bagaça e tem uma hora que eu não saí. Eu saí do zero naquela bagaça. Então, eu prefiro aí falar do bagulho que eu manjo. Porque eu já peguei as manhas bem rapidinho. Eu acho que... Mas não tá imbatível já nesse joguinho. Você tá maluco? Então, a gente devia gravar uns multiplayer com vocês, hein, mano? Mas, porra, quem tiver o jogo aí dá um salve. Vamos ver se a gente consegue marcar de jogar aí. Porque eu quero ver se é legal. Os negs vão receber também. Ah, mano. Mano, eu morri. Vai, 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 vai. Ah, finish line tá ali, vai. Vai. Ah, mano. Quando ele cai, buga tudo. Eu tava muito bem. Eu tava muito bem. Mas eu acho que ainda vai dar. Vamos ver. Eu preciso embalar na velocidade aqui pra ganhar a medalha de ouro. Porra. Mas pra vocês verem como eu tô boladão no jogo, né? Eu caí e ainda assim eu vou conseguir chegar aqui, ó. Dêêê, medalha de ouro. Não fui tão bem. Dá pra ter ganhado uns 15 segundos ali? Dava. Mas sem querer eu me enrolei um dia, né? Então, vamos lá. Bom. Como que são as ferramentas do jogo, né? Se eu segurar o tab agora... Olha, eu ganho um capacete novo. Eu quero esse capacete novo. Eu apertei um botão aqui pra pegar o capacete. Olha só que legal! Eu já tenho um monte de dinheiro, eu já tenho um monte de capacete, eu já tenho um monte de coisa pra liberar, gente. Mas os mais legais são meio caros. Mas esse aqui é maneiro, porque eu ganhei um gold medal e eu posso pegar ele. Olha só, tem um monte de coisa. Isso é muito legal mesmo. Tá. Personalização vai ser uma parada muito importante, porque o multiplayer vai ser um bagulho muito ativo aqui nesse jogo, né? Ó, já tem uns bagulhinhos diferentes aqui pra colocar. E tem bastante opção, bastante opção bem bonita, né? Essa aqui tem que liberar. Então, eu vou pegar uma aqui. Eu vou pegar essa aqui de pelinho. Ou essa que tem uma gostosa? Eu vou pegar a da gostosa. Uma maneira, né? É a da gostosa roxa. A da gostosa roxa vai ficar mais bonitinha. Ok. Olha aí, rapaz. Eu sou muito bonito. Cadê o meu ski? Eu queria mexer no meu negócio ali, mas não dá. Aqui são as roupinhas, botas, luvas e paranauês. Todos. Eu posso até mudar aqui o wing switch. Aqui, ó. Aqui o equipamento, ó. Porra! Já vou começar como? Comprando alguma boladona. Ó, esse aqui amarelo é louca demais, cachorro! Já gastei toda a grana que eu tinha no joguinho que eu ganhei. Enfim. F, equipe. Beleza. Tô jogando no teclado, tá? Já optei por não jogar no controle porque eu achei que ia me dar um controle melhor. E realmente deu. A gente deu pra caramba. Tô jogando melhor do que eu joguei na E3. Bom, a pegada do jogo é realmente você cumprir esses desafios. Você compartilhar esses desafios assim como eu estou compartilhando com vocês. Então eu quero ver alguém bater meu tempo que tiver aberto aí e mandar no Twitter depois. Na moral, eu também bati bolzinho aqui, pelo que eu percebi. Vamos lá. Esses são muito bons, né? Esse aqui é de jumps. É legal. Mas o que eu queria fazer... Ó, esse aqui é nível 3 estrelinhas. Esse aqui é bolado e tem vários desafios. Mas o que eu queria mesmo fazer... É a parada que eu mais gostei nisso aqui. E vocês vão ver por que eu gostei também, né? Porque vai ser meio óbvio por que eu gostei dessa bagaça. Esse aqui é o paraglide que eu falei que eu não tô manzando nada. Não, é engraçado porque eu não tô acendo. Não tá acendo. Cala a boca aí, Tio. Display rides. Ok, se eu apertar aqui, acho que talvez apareça o ride que pode, né? Isso eu não tinha aprendido ainda não. Eu já vi um pouquinho, mas ainda tá liberando muita coisa. Tá, então esse é o paraglide, que é o que eu não quero fazer, né? Deixa eu ver. A única coisa que você não vê aqui no meu canal é esse negócio. Porque eu tô apanhando horrores. Display rides. My safety known. Ok. My last... Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Não é isso que eu queria fazer, não. Vamos voltar aqui para a minha posição inicial e vamos procurar alguns dos desafios que tem aqui. Pô, mas eu não tô achando o que eu queria. O que eu teria aqui, no caso, antes de mais nada, achar a cor, né? Mas vambora. Então, tem mais um desafio para fazer aqui. Tem uma... Tipo, uma parada, uma historinha por trás e tal. A real é que é meio foda-se. Tá, vamos lá. Isso é tipo uma apresentaçãozinha. Ninguém tá ligando muito pra isso. Legal. É ser radical. Ok. Então, aqui está o meu objetivo. A gente tem um botão para pegar um binóculo e liberar novos pontos, certo? Lacharrufa Base Camp. Deixa eu ver. Ih, eu cliquei ali e eu me teleportei. Ok. Japonete, is it? Pô, mas o mais legal eu não tô achando, jovem. Espera aí. Deixa eu ver se eu... Ah, se eu não achei, queridos. Tá aqui. Essa é a pegada, mano. Ó, esse aqui eu vou desafiar vocês. Se você tá com a beta, é o primeiro wingsuit que tem. Wingsuit. Tá muito legal. E o desafio aqui é bolado. Se liga. Ó a minha pontuação já ali, ó. Aquela ali é minha, ó. 3.700 e pouco. Pode pular, querido. Como é que pula? Eu quero pular. Vai. Espera aí. Deixa eu apertar o shift. Deixa eu escolher, né, o bagulho aqui. Ok. Partiu. Mano, aqui a pegada é a seguinte, jovem. Espaço no negócio começou a contar. Olha o que já... O meu desafio é aqui, ó. A linha branca eu já fiz. A linha branca eu já fiz uma vez, né? É lá de você ficar repetindo várias vezes, também você vai conseguir, tá? É só segurar o botãozinho de return aí. Boa, garoto. E é óbvio também que tem a pegada do tempo e pans, né, velho? Então tudo isso é muito importante. Esse cara tá me atrapalhando. Horrores, amigo! Beleza, ó. Aqui dá pra dar uma decisinha. Ah, não dá, não. Porque na outra, tá vendo que eu dei uma decisinha pra ganhar um pouco mais de velocidade? Só que o problema é que eu não consegui passar por dentro desse último aqui, ó. Então eu tô tentando controlar um pouco mais a minha altura. Ó, o desafio é esse, velho. Fazer essa prova aqui, fazer só ela é fácil, amigão. Quero ver passar nos quatro, que nem eu vou fazer agora, Alec. Me segura aqui, ó. Não foi de first, mas foi de third. Me dá mais um tempinho de jogo, né? Me dá uma semaninha de jogo pra você ver se eu não faço isso aqui de primeira, assim, ó. Sambando, sambando. Oh, garoto! Agora ali é só finalizar, hein? Dá pra dar uma baixadinha aqui pra ganhar uma velocidadezinha. Tcharam! É, maluqueixa, eu sou muito top no bagulho. Para com isso. Eita, meu bolso não foi muito confortável. Mas é o meu novo recorde, 4.180 tá feito o challenge. Maluco, comigo aqui o bagulho é louco mesmo, né, manos? Enfim, o negócio do jogo é isso, é você ficar viajando e fazendo vários desafios super divertidos, né? Eu mostrei um de snowboard, certo? E eu... Deixa eu ver o que tem aqui. A gente tem aqui, acho que aqui é só o lugarzinho que eu posso achar vários. Eu tô jogando no PC, tá? Tá 144, tá bonitão. Óbvio que vocês não vão ver na 144, mas o meu está a 144. Eu fiz isso aqui? Eu acho que não, hein? Oh, ali tá o public leaderboard diário, ó. Diário é 43 segundos. Será que eu bato esses 43 segundos aí desse brother? Vamos nessa, então! Essa prova é dificílima. Essa foi muito difícil. Eu tive que botar umas 10 vezes, porque... Ela tem uns pontos muito chatinhos. Desliga o nível de dificuldade do bagulho. Sai! Eu não tô nem conseguindo passar ali, acho que aquele cara é o meu tempo mesmo. Cara, essa aqui é a mais difícil que eu joguei até agora. Olha, ele passou por meio das árvores, não sei ou não. Esse pai é o cara do recorde que a gente tá querendo bater, cara. Olha, se for, ele tá malandríssimo. Ele passou por fora ali do ponto. Ai, ó, mano. Esse é muito difícil, mano. Essa prova é muito difícil. Principalmente por causa daquela ali. Aquela que eu passei, você tem a opção de passar por dentro do túnel. Oh, meu Deus do céu. Talvez dá pra fazer pulando. E é óbvio, né? Você tem que procurar caminhos pra você otimizar sempre o percurso. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente percebe que tem essa brechinha aqui. Mas depois eu me dificulto pra cacete, por quê? Eu tenho que passar por aquela ali, certo? Mas é uma opção, né? Eu consigo passar do modo básico? Eu consigo. Mas o score to beat ali é altíssimo, né? É baixíssimo, aliás. Ah, cacete. Ele consegue pular isso aqui, mano. Vamos lá. Se você acertar a medida aqui direitinho, velho. Pior que esse babaca aí me atrapalha, né? Não sei se esse babaca sou eu mesmo ou sou o babaca que tá com recorde. Mas o que me atrapalha é o role. Ó, eu já fiz cagada, já. Eu fiz manobrinha ali que não precisava fazer. O negócio aqui é velocidade pra toff. Então dane-se, vamos meter manobra mesmo. Fazer o que? Eu não me seguro. Eu não me seguro, jovens. Vamos que vamos, cuzão. Vai rápido desse bagulho muito louco. Eita, nós. Vem, 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 vem. Ó, esse aqui é a minha dificuldade, mano. Porque se passar ali por dentro, dá merda. Você vê que nem o carinha ali tá passando por dentro. Por quê? Porque aquele pico ali dá merda. E eu tentando bater o tempo, eu tô indo muito rápido. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Eu já achei... Oh, meu Deus. Talvez eu esteja fazendo o caminho errado, né, mano? Talvez eu devesse realmente fazer o caminho mais básico ali. Esse caminho é tão mais difícil. É tão mais difícil! Eu quero fazer o jeito mais difícil, mano. Não tô conseguindo, não. Fazer o jeito básico. Vai ser uma vez mais. Ah, você bate difícil. Você nem é tão bom. Aí eu falo, bate meu tempo aí, bobão. Só vou aceitar comentário de Backseat Gaming de quem bater meu tempo nesse jogo. Nossa, vai ser lindo. Você quer falar que eu sou ruim nesse cacete? Beleza, manda uma foto do seu tempo junto. Nossa, nossa, vai ser lindo, velho. Quero ver Threshold. E, ó, se vocês virem alguém falando... Ah, você vai ter que jogar mal. E não tiver colocado um print com o tempo. Aí manda assim pra ele, ó. Manda um dedo assim, ó. Bem gostoso pro bobão. Só vou... Ah, Threshold, cara. Mandar o tempo, pessoal. É realmente, cara. Você é melhor que o Pató. Ele é um golpe. Uh! Olha, eu tô autorizando os caras a me fazer Threshold, velho. Eu sou um youtuber muito legal mesmo, viu? Eita porra, vamos aí, cuzão. Vamos aí, cuzão. Cara, esse é um jogo, assim... Ahn... O fato dele custar o mesmo que um AAA preocupa um pouquinho, né? Preocupa porque é um jogo que ele tem uma limitação do que fazer, que é o fato de você ficar dentro desse esporte. É um jogo muito bonito. É um jogo muito bem feito pela Ubi. É uma experiência muito legal. Ah, bobão! Ah, até emocionei, velho. Como que eu não... Olha onde eu travei. Eu ia bater o tempo ali. Eu esqueci de ter um, hein, mano. Caraca. Vai, filho. Vai, 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 vai. Então, manos... É um jogo muito... É divertido para cacete. Eu estou me divertindo aqui enquanto estou jogando ele. Será que eu consigo? Ah, eu ia tentar. Será que dá, mano? Nossa, eu ia descobrir um... E short cut ali, muito louco, né? Então, assim... É um jogo extremamente divertido. Eu estou aqui com uma cara de jogando. Eu achei legal. Ah... Ah, partiu, você acha que vale o preço e isso aqui? Olha, pela época do lançamento dele, ele realmente é bem difícil, assim, né? Eu não acho que é um jogo que se você não curtir, tipo... Ah, você curte jogo de esporte, você cai, você curte mesmo, assim? Então, você gosta pra caralho. Porque se for esse negocinho de recorde, você vê, eu já fiz essa missão aqui, mano. Mas ela continuou muito difícil, porque teve um cara que fez um tempo impossível de ser batido. e isso deixa o jogo muito interessante. Então, pra quem procura uma experiência aí diferente... Mas não entendi. Ah, eu passei algum checkpoint e não peguei, né? Por isso que ele simplesmente cortou a prova. Vamos lá. Então, se você curte aí repetição de coisa e tal, e bater recorde... O que vocês veem? Eu estou aqui... Ah, mano. Sério? Vou fazer o caminho básico, vai. O pessoal caprichando já consiga passar ele. Não precisa de nada demais, não. Ó, caprichei na curvinha ali. O cara caiu todo tortão. Bobão. Bobão caiu tortão. Eu me ajeitei aqui de montão. Bora. Então, assim. Se você curte essa parada, interação multiplayer e tal, realmente, né? Com placar, com esporte. É muito legal, velho. É um jogo de challenge, né? Então, você tem paciência pra bater challenge. Mas, pô, você vai curtir o horror. Porque... Nossa, tá me dando raiva desse mapa. Até porque... Por exemplo, o pessoal que curte GTA, né? Que tem aquelas corridas dificilas de bater e tal. Mano. É uma proposta que chega até a ser similar, né? A ideia, tipo assim, de você ter muita dificuldade pra fazer uma bagaça. E isso, tipo, te dá um bônus de tempo. Pô, é muito legal. Eu gosto. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de challenge. É um jogo bem específico mesmo. Ele é pra um público bem específico. E ele vai vir com full price, até onde eu sei. Não sei se vai vir com preço mais barato. Se tiver com preço mais barato, obviamente, vale a pena. Mas, pro full price, e eu acreditando pelo que eu conheço o público, eu acho que é uma pegada que, pra muitos, não vai ser a ideia. A trilha zonera é muito boa também, como vocês puderam ouvir agora. Eu não vou bater o tempo se eu não ultrapassar esse bobão aqui. Com certeza. Ah, mano. Caraca. Ah, ele é o ponto que ele cai, né? Sai, bobão! Vai, 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 vai. Ah, não vai dar bater esse PT ou não. Será que dá? 50... Bem! Pô, 51, já, mas vai segurando. Apesar que o melhor era 43, não era o tempo que eu tinha visto lá. Eu nem lembro, velho. Eu nem lembro, cuzão. Eu vou até dar uma olhada no mapa aqui, porque, meu Deus do céu, eu não faço ideia de quanto que era o melhor tempo dessa bagaça aqui. Você tá maluco? Como que um cara fez em 43 segundos isso? Eu fazendo a prova semiperfeita, batia 50, mano? Que é o meu próprio tempo, né? E aí o negócio é ir melhorando o seu próprio tempo. Bom, eu mostrei... Ah, eu não mostrei uma coisa pra vocês. Ah, deixa eu ver qualquer desafio aqui. Não, agora eu não quero de voar. Parece de voar. Eu não quero paraglide oficialmente. Não ainda paraglide. Pode ser que depois eu traga um vídeo paraglide pra vocês. Não ainda. É, mas que wingsuit? Eu não entendi. Eu já mandei ele pra um ponto que tinha o... O esqui. Não, aqui é novo. Eu ainda não fiz. Eu não quero fazer esse aqui, porque eu não sei como é que ia. Vamos no snowpark. Esse aqui. Snowpark. E dessa vez, o último esporte que tá faltando é o esqui, né? O esqui é uma física já completamente diferente do snowboard. Oficialmente, não é a que eu mais curti. Puta, pera que eu peguei bem o mapa de... Ah, exagerei, mano. Olha eu indo de costas. Oh, 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 oh. Oh, my. De novo errado. Calma, continuo indo de costas, porque aqui é freestyle. Oh, my. Moleque. Vambora. Aqui, ó. Eu dei dois toques. Não pode. Ai, meu Deus. Vocês decidem as manobras antes de fazer, né? Não dá pra você acertar no meio. Então, se você emocionar... Amigão, rodou. Ah, mano. Ele foi de costas de novo. Ah, mas deu pra terminar. Foi bonito para cacete. Foi bonito para cacete, amigão. Eu já emendei aqui, ó. A pista acabou, mas ainda eu tô indo como? De costinha, leque. Só vamos, ó. Eita porra. Ajeita, vai, filhão. Ajeita, filhão. Vambora. É uma física já que fica diferente, né? Se você não segura pra cima, fica mais fácil de você controlar o isque. Se você segura pra cima, ele entra na postura aí realmente de velocidade. Mas tem que saber muito dosar a hora de levantar, a hora de abaixar, a hora de segurar as manobritas. Opa, aqui, por exemplo, eu errei, né? Vamos fazer aqui, ó. Ali tem um monte maneiro aqui, ó. Se liga. Então, se eu me chego aqui, faz assim, ó. Oh, my! Muito legal, né? Eu tô naquela pista de novo lá. Será que o isque eu consigo bater o recorde daquele bobão lá? Talvez. Talvez, ó. O isque ele vai um pouquinho melhor aí, mas não pega tanta velocidade, né? Mas, ó, essas bagaçinhas que ele pega. Olha só, rapaz. Qual o segredo? Tá aqui, hein? O cara não fez essa da... Errei. Oh, my! Não, deu. Se aquele dia forte zero, você cai. É bem básico o jogo, mas é realmente bem divertido, né? Eu acabei dando minhas impressões aqui. Mas é porque eu tô me divertindo, então eu creio que minhas impressões não são negativas. Eu sou muito honestas, né? Eu realmente falarei pra vocês trabalharem bem antes de comprar. Têm que curtir mesmo o estilão. Mas agora é divertido. Ele é para cacete. Sobre o conteúdo, se vai ter aqui ouro no canal, você decide deixando o seu joinha. Eu sou favorito de se inscrever no canal pra muito mais conteúdos. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês também numa... Tá bonito o jogo também, isso não dá pra falar. Até a próxima. Beijinho, até lá. E valeu.